Será que é a Marra, Muda, Fazer 150 ou Factor 150 2023? Bom, aí vocês pediram pra comentar alguma coisa do vídeo do Bill. Eu não vi o vídeo do Bill, mas eu vi a matéria lá na motu.com.br. Gente, eu não vou replicar essa matéria, porque eu acho que essa moto não vem pra cá, pro Brasil. Tá? Eu não vou dar... Desculpa, eu não vou dar muita bola pra essa moto, porque... Pensem comigo. Vamos lá. É uma moto... Eu vou abrir aqui a matéria e eu não vou perder muito tempo com essa... Com essa moto. Não é a matéria não, tá? Que eu mando meu beijo pro Rafael Miotum e pro Bill também, tá? Vou mandar um beijo pros meus dois amigos, tanto o Rafael Miotum do motu.com.br, quanto o Gabriel Bilmotoca. Meus dois amigos. Mas é o seguinte, eu não vou perder tempo lendo matéria. Essa moto aqui, tá, galera? Essa moto aqui é a FZS 2023, que é o mesmo motor da FZ15. Galera, não tem porquê. E aí eu vou dar... É a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. A Yamaha acabou de alterar o... Fazer um... Lançar uma moto nova, que é a FZ15, com o farol, com o canhão, que é utilizado aqui no Brasil. Então eu não vejo porquê lançar essa moto aqui, tá? Não tem propósito lançar essa moto aqui, visto que a FZ15 acabou de ser lançada. Então eu não enxergo a possibilidade, nenhuma possibilidade dessa moto vir pra cá, tá? Porque acabou de ser lançada a FZ15 aqui no Brasil. Não tem porquê. Não tem motivo a Yamaha Brasil descontinuar um projeto que acabou de ser lançado, que tem custos envolvidos, pra lançar uma moto dessa, que é um produto para a Índia, tá? Pode ser que daqui a alguns anos ela venha? Pode ser. Mas agora, a curto prazo, nos próximos cinco anos, eu não vejo possibilidade nenhuma. É a minha opinião, tá? Então eu nem vou dar muita atenção pra essa matéria, porque eu não acredito nisso. Eu acho que é um produto voltado pra Índia. Ô tio Chico, você também errou lá na ideia da CB300F. É verdade. Errei. Tomara que eu erre, né? Porque essa moto é legal. Mas eu não acredito. Então se é a minha opinião, é a minha opinião. Eu não acredito. Assim como eu errei na minha previsão da CB300F, façam suas apostas. Eu não acredito que essa moto venha pra cá. Eu não acredito.